Nós vamos fazer um experimento que mostra a termocidade, esse daqui é um pote com água gelada, esse daqui com água morna e esse daqui tá com água misturada, água da torneira. Aí, esses são os materiais e você vai precisar de algo pra marcar um minuto, eu tô usando um celular. Aí, nós vamos deixar uma mão na água gelada, outra na água quente, durante um minuto e depois vamos colocar a mão na água morna, na misturada. Agora eu tenho que pôr a mão na água misturada, socorro. Isso é muito estranho. A mão que tava na água gelada, ela fica quente e a mão que tava na quente fica gelada. A conclusão é que a temperatura, ela pode variar da própria pessoa, você pode ter uma sensação térmica diferente. Como se uma pessoa que estivesse morando num lugar muito frio fosse pra um lugar temperado, ela provavelmente passaria um pouco de calor e a que morasse num lugar mais quente passaria frio.